Numa força-tarefa, colhendo assinaturas pelo Projeto de Lei da Iniciativa Popular da Contagem Pública dos Votos. E semana que vem nós vamos, a Brasília, entregar pessoalmente ao relator do projeto, deputado José Medeiros, assim como outros estados também vão estar lá. Como São Paulo, Maranhão e Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pernambuco. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Amazonas, Paraná, Goiás, Minas Gerais. Pessoal, nós estamos aqui hoje na praia de Itapema, Santa Catarina, fazendo um trabalho para coletar assinaturas para o Projeto de Lei de Iniciativa Popular. E precisamos de assinaturas para este projeto. Então é assim que as meninas de Itapema estão trabalhando aqui. E o mesmo vocês podem fazer na cidade de vocês, tá ok? Qualquer dúvida, estamos aí para esclarecer. Um grande abraço a todos. Estamos aqui no Irani, Irani do Parque Verde, Cascavel, colhendo as assinaturas para o Projeto de Lei de Iniciativa Popular. Contagem Pública dos Votos, de autoria do Dr. Felipe Jimenez, relator, deputado federal José Medeiros. Esse projeto, essas assinaturas estão sendo coletadas em todo o Brasil. Do Amazonas a Porto Alegre, de Roraima a Minas Gerais. Contamos com você. Quem não assinou ainda, teve a oportunidade, busque em sua cidade quem está fazendo essas coletas de assinatura para que nós possamos, em breve, ser direcionada para Brasília no gabinete do deputado José Medeiros. Obrigado. Por isso, estamos convidando você para participar de coletas e assinaturas desse projeto. O Brasil precisa de você. Baixe o arquivo da minuta do projeto de lei de Iniciativa Popular, leia, preencha com seu nome, número do título de eleitor, zona, sessão, seu endereço, sua cidade e seu estado e assine. Não precisa de autenticação. Não precisa de autenticação.